Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro segundo episódio dessa nova série aqui do canal, onde eu jogo partidas de Blitz na minha conta principal aqui no Tias.com, na conta GM Evandro Barbosa. E a ideia é enfrentar outros grandes mestres por aqui e buscar aí o meu melhor rating nessa conta. Como eu falei pra vocês no primeiro episódio da série, o rating máximo que eu consegui foi de 2,840. Então primeiro vamos buscar de novo essa faixa de rating. Atualmente eu tô aqui com 2,755 e vamos ver o que vai acontecer aí nesse episódio de hoje, se vão conseguir subir um pouco mais. Então vou jogar partidas de 3 minutos, as partidas de Blitz. Durante a partida eu vou tentando explicar pra você o que eu tô pensando, você entender ali o meu raciocínio por trás das partidas. Como é um Blitz, é mais acelerada a coisa, mas terminando a partida eu vou fazer ali uma análise pra você entender com mais calma tudo o que aconteceu. Fechado? Bom, então bora começar aqui, bora começar a primeira partida desse vídeo de hoje. Eu já lancei um desafio, tô aguardando aqui aparecer um adversário. Enquanto isso, você tá curtindo aí essa série, você tá gostando, já deixa o seu like aí no vídeo, deixa nos comentários também o que você tá achando. Aqui eu leio todos os comentários, assim eu vou tendo um feedback de todos vocês aqui do canal, beleza? Bom, então eu tô enfrentando um Mestre Internacional nessa primeira partida e jogando aqui uma Siciliana aberta. Vamos ver, será que ele vai jogar uma Neidorf? Uma Dragão, olha só. Eu vou jogar com o Bispo E2, parecido com a variante que eu joguei, na verdade é a mesma variante que eu joguei no episódio anterior contra o Grande Mestre ali da Turquia, né? O Henrican, que é essa ideia mais posicional pra enfrentar a Siciliana Dragão, jogando com Torre 1, Bispo F1. E a minha ideia é colocar um cavalo lá em D5, esse cavalo ele fica muito forte em D5. Muitas vezes ele vai acabar trocando o Bispo pelo cavalo, ficando assim uma posição onde eu tenho o par de Bispos, né? Então eu tenho já essa pequena vantagem posicional. Bom, ele veio aqui com o cavalo C4, eu vou jogar A4, a minha ideia é fazer A5 e Torre A4 pra expulsar esse cavalo de C4. Por enquanto, meu Bispo fica aqui em C1 mesmo, ele tá melhor em C1 do que qualquer outra casa, porque ele defende bem B2. E agora eu posso pensar em fazer esse Torre A4, pensando em expulsar o cavalo de C4. Então, aos pouquinhos, progredindo na posição, eu vou jogar agora com C4. De repente, eu posso trazer a Torre pra B4 em algum momento, pra pressionar o peão de B. Vamos jogar Bispo E3 primeiro, agora ele não tem mais cavalo G4, que antes com o cavalo em E5 ele poderia ter um cavalo G4. Bom, trocar o Bispo de Casas Pretas é algo que, no geral, faz sentido. Então, eu vou jogar Bispo D4, já querendo trocar esse Bispo, podendo atacar o cavalo também de E4, né? Agora vamos... Vou trocar mesmo, jogar cavalo por C5. E agora eu faço um Torre A3, porque no caso de trocar a Torre Vigia B3, e muitas vezes eu posso passar essa Torre até pro ataque, né? A Torre pela terceira, ela pode passar pra H3, imagina que troque os Bispos, pode passar uma Dama pra H4 também. Então, a Torre A3, ela fica muito bem colocada. Toma de Dama. Eu acho que E5 tem que chegar em algum momento, senão ele vai ficar muito preso. Eu acho que ele vai ter que jogar esse lance cedo ou tarde. Só que agora ele tem uns problemas posicionais aqui já. Por exemplo, aqui Torre E3, talvez, só que aí tá caindo o peão de A, né? Eu vou jogar B4 primeiro, então, pra defender o peão de A5. E aí a minha Torre tá livre pra passar ou pra E3 ou pra H3. Temos aí uma posição... Posicionalmente tá ficando um pouco difícil aqui pra ele já, hein? Vou passar essa Dama pra H4, pressionando o peão de E7 e já conectando com ideias de ataque. Ou passando a Torre pra E3 ou pra H3. Se ele jogar agora, por exemplo, um Cavalo F6, eu já posso pensar em lances até mesmo como G4. Pra jogar um G5 e a Torre passando... Tá ficando bonito aqui, hein? Tá bonita a posição por enquanto. Agora eu não sei se eu jogo Torre E3 ou se eu jogo o G4, né? Eu vou jogar Torre E3 primeiro pra deixar a Dama escrava na defesa desse peão de E7. Por exemplo, se ele jogar B6, eu posso trocar e Torre por E7 já. Então eu elimino essa possibilidade dele. Bom, agora vamos de G4. Eu quero combinar essas ideias de ataque com G5 em algum momento. Ele vai ficando cada vez mais preso na posição. Tô querendo jogar um G5 e Torre H3. E, de repente, G5, se Cavalo H5, eu tenho um Bis P2 também. Bom, tá caminhando bem as coisas. Uma vantagem grande no tempo também. Bom, ele fez H5. E se peão toma... Cavalo toma, Torre por E7. Vou jogar peão toma. Não é tão claro isso daqui, né? Porque é Torre por E7. Agora eu posso tomar de Torre em E7. Eu tô tendo um Dama D4 cheque, por exemplo. E agora vamos tomar esse peão em B7 também. Cavalo tá cravado. Caiu mais um peão. Vamos agora jogar um... Um Torre B6. Porque aí se tomar, eu tô tomando de peão. Tem um peão passado forte. Eu tô jogando C5 agora também. É, vamos de C5. Tem um toma. Aproveitando a cravada. Essa cravada é... Inferno aqui pra ele, né? Torre D6. Vamos repetir aqui uma vez. E eu posso agora jogar um Torre por A6. Se torre C5, torre por F6. Beleza. Caiu o tempo dele. Pô, redondinha essa partida, hein? Redondinha essa daqui. Vamos agora pra explicação. Vou te explicar o que aconteceu na partida com mais calma. Vamos colocar primeiro na revisão dessa partida. Então, colocamos ali na revisão. Deu 88.2 de precisão pra mim. 81.4 pra ele. Mas foi bem redondinha essa. Vamos ver aqui lance a lance o que aconteceu. E aí a gente parte pra uma segunda partida, né? Então, foi uma Siciliana aberta. Jogando aí contra uma Siciliana dragão. Joguei posicional com Bispe 2 e Torre 1. Ele veio ali com cavalo C6, cavalo B3, Bispe F1. E o meu plano com essa manobra de Torre 1 e Bispe F1 é colocar um cavalo em D5. Então, o que acontece? Depois da troca, tanto que ele dá como duvidoso essa troca. Esse peão de E7, ele fica fraco. Ele tá numa coluna semiaberta. É um peão atrasado numa coluna semiaberta. Esse é um tema de jogo posicional, tá? Se de repente você ainda não conhece esses temas de jogo posicional. Quer aprender mais sobre isso? Eu vou deixar o link do Chessflix aqui, né? Que é a nossa escola de treinamento de xadrez. Lá você vai poder conhecer sobre todos esses fundamentos. E ter a trilha ideal ali pro seu nível de jogo. Pra você progredir no xadrez, tá? Mas então, esse é o tema estratégico da posição. E você vai ver que esse tema, ele vai tá na partida inteira, né? Joguei ali A4, A5. Então, fui melhorando aos pouquinhos a posição. Ele foi se enrolando. Olha, ele não gostou do meu C4. Ele acha que torre B4 é mais forte pra evitar as ideias de B5. Mas ele não aproveitou. É, bispo E3. Também acho que não é o mais preciso. Mas estão com vantagem aqui ainda. É, o computador é sempre mais no mais preciso. Mas olha que legal essa posição. Que o cavalo não tem casas muito boas. Tá uma leve vantagem das brancas. Mas é aquela vantagem, assim, bem duradoura, né? Então, eu vou melhorando. Ele gostava do G4 imediatamente, ó. G4 direto. Eu tinha visto a ideia, mas eu achei que dava pra preparar um pouquinho mais. Depois veio o G4. Repentou meu lance. É, e aqui passamos por cima, né? Bispo H3. Bispo H3 era bom. É, foi boa a partida. Bem redonda. Você pode ver que o tema principal foi em campeão de E7. Né? Aquela debilidade. Depois foi transformando isso num ataque na ala do rei. Então, esse que foi o plano. Vamos agora tentar jogar uma segunda partida. Vamos ver se a gente se aproxima aí um pouco mais dos 2.800. Então, segunda partida também de brancas. O cara não é titulado, mas tem um rating alto ali. Uma outra Siciliana aberta. Hoje, cavalo C6. Esse é esquisito, hein? Já leva D5. Jogar agora com bispo E2. O cara já me pendurou um peão aqui. Obrigado. Troca as damas ainda. Obrigado de novo. É, vamos jogar bispo D2. Vou jogar C3. Tem um peão a mais limpo já. Não sei por que. O que que esse cara tá fazendo, gente? Vamos rocar. Eu acho que esse cara tá de sacanagem aqui. Porque ele tá entregando tudo na partida. O que que foi esse bispo D6 e bispo B8, gente? Vou jogar bispo F3. Quero jogar um torre e um cheque. Agora... Um cavalo C4, talvez. Jogar bispo F4. Pressionando o peão de D. Vamos ganhar o segundo peão aqui. Bispo D6. Cavalo toma. E agora... Nossa, eu não tô entendendo nada o que tá acontecendo aqui. Vamos tomar e jogar um... Um torre D1. Defendendo o peão de D. Agora... Se eu tomar em B7, ele... Vai atacar esse peão, né? Então eu vou jogar... Vou jogar com C4. E dois peões a mais limpos por aqui, né? De novo... Tô pensando em tomar em B7 mesmo. E... E disparar os peões. Tem que ele vai tomar em B2. Vai ter um pouco de contra-jogo. Vamos jogar esse. Vai. Cavalo F5. Torre E1. Vamos simplificar as coisas. Agora... Re F1. Cavalo D6. Vamos voltar esse cavalo pra D6. Vamos jogar torre E7, né? Agora ele tá entortando muito a... A torre dele. É... Posso jogar B3 antes. Pra tomar, então, o peão de B7. Vamos tomar aqui em B7. Se cheque, eu tenho Re E2. Caramba, o cara tá jogando igual um iniciante aqui a partida, né? É... Vamos voltar esse cavalo pro jogo. Cavalo A5. Assim, um cavalo C6. Vamos jogar cavalo C6. Cavalo D4. Vamos controlar as casas desse cavalo. E agora eu preciso ativar meu rei, né? O meu rei tá... Tá bem passivo. Vou trazer esse rei até C3 pra jogar B4. Vou jogar rei C3. E agora fazer A3 e B4, né? Essa é a minha ideia. Agora vamos começar a avançar esses peões. É... Rei D4. Eu quero jogar C5. Mas antes disso eu vou controlar um pouquinho a casa B5. E agora vamos com C5. Vou avançar o peão de B também. Tá gostoso jogar isso aqui com esses três peões a mais, hein? Cavalo C4. E cavalo D6, cheque. Vamos tomar mais um peão. Cavalo E5. Eu não sei o que que rolou aí com esse cara. Ele segue jogando, né? Uma hora ele vai jogar um H3 por aqui. Olha lá, viu? Falei que ele ia jogar o H3. E mate, né? É, gente. Não sei o que que esse cara tá fazendo com 2.739 de rating. Será que ele criou a conta agora? Não é possível, né? Deixa eu ver aqui. É, ele se cadastrou em 2021. É, não sei o que que tá acontecendo com esse cara. Vai ver, ele não tá no... É... Nem que ele não tá no bom dia, né? Não sei explicar. Mas enfim, ele pendurou tudo. Ele entregou tudo aqui. Começou jogando uma siciliana ali normal. Aí já vi esse cavalo C6 que interroga. Vou até colocar na revisão da partida. Deu aí 90 de precisão pra mim. 84 pra ele. Mas, nossa, ele jogou tudo errado, né? Cavalo C6 já interroga. Ele já leva D5. E aí na sequência já foi um peão. E aí tô completamente ganho. Já tem, sei lá, lance... Que lance que tá aqui? Lance 8. E já tô com um peão a mais. Postação de abandono pra ele. E aí ele começou a simplificar. Não sei. Ele tava jogando pra perder aqui. Porque ele entregou tudo. E foi simplificando ainda, né? Então o cara, quando ele perde material, ele não quer simplificar. Ele quer tentar manter peças pra criar algum tipo de contra-jogo. Aqui não. Aqui ele foi simplificando. Foi me ajudando. Aí cada lance ele trocava. Não sei. Essa aqui foi mais fácil do que partidas de desafio quando o range é muito grande, né? O cara tava entregando mesmo, né? Não sei explicar, gente. Não sei explicar o que aconteceu. Só o cara que vai poder explicar ali mesmo. Mas com isso chegamos aí a 272 de rating. É. Eu já sei o que... Agora pensando bem, eu já sei o que vai rolar nos comentários, né? Que é um ator pago que tá aqui no desafio. É. Se é um ator pago, o cara trabalhou bem. Porque ele... O cara entregou tudo o que podia entregar, né? Mas é isso. Tamo aproximando aí dos 2.800. E vamos ver o que que rola aí nos próximos episódios da série. Vamos conseguir bater aí o nosso melhor rating na conta principal aqui no chess.com. Mas é isso, gente. Espero que você tenha curtido esse episódio de hoje. Se você curtiu, deixa aquele like aqui no vídeo. Ele ajuda bastante o canal. E deixa aí nos comentários pra eu saber que eu tô vendo todos os comentários, beleza? Vamos então encerrando por hoje. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau. Tchau.